Cursina Perry, Bluebird, Pássaro Azul. Como o diabos um coração partido consegue voltar a ficar junto quando ele é destruído? Ensina-me a começar batendo novamente. Este passarinho azul veio procurando você. Disse que eu não tinha te visto há algum tempo. Este passarinho azul veio à procura de novo. Eu disse que não éramos amigos e que ele poderia ficar com você. Você não acha que foi difícil? Eu não disse nem que você morreu, mas não teria sido uma mentira. Mas então eu comecei a chorar. Este passarinho azul com certeza não vai dar um descanso. Ele jura que pode estar melhor do que todo o resto. Eu disse não. Você entendeu tudo errado. Se ele fosse algo especial, eu não teria essa música. E se quando ele vem, eu estou em seus braços, levando tudo que eu quero de você outra vez. Este passarinho azul não aparece mais por aqui. Então eu fui à procura dele e eu encontrei você. E aí